Só pra forrosar! É o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Lançamento! 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 Só pra forrosar! Alô, Lu! Quem é? Quem é? Sou eu, sou eu, o cara do Fitch Uno E aí, qual é? Vamos sair e dar um rolé? Só se for agora, demorou, então já é Então tá combinado, eu vou no Fitch Uno Com o somzão ligado, é de primeiro mundo Ô Bruna, venha logo, por favor, não demora Que o meu Fitch Uno é o somzão da hora Então tá combinado, eu vou no Fitch Uno Com o somzão ligado, é de primeiro mundo Ô Bruna, venha logo, por favor, não demora Que o meu Fitch Uno é o somzão da hora Tenha calma, tenha calma, eu já vou Eu já vou Enquanto eu me arrumo, vai esquentando o motor Tenha calma, tenha calma, eu já vou Eu já vou Pisa, pisa no acelerador Bruna, Bruna, Bruna Olha o barulho do motor Bruna, Bruna, Bruna Meu Fitch Uno já chegou Bruna, Bruna, Bruna Olha o barulho do motor Bruna, Bruna, Bruna Meu Fitch Uno já chegou Então tá combinado, eu vou no Fitch Uno Com o somzão ligado, é de primeiro mundo Ô Bruna, venha logo, por favor, não demora Que o meu Fitch Uno é o somzão da hora Então tá combinado, eu vou no Fitch Uno Com o somzão ligado, é de primeiro mundo Ô Bruna, venha logo, por favor, não demora Que o meu Fitch Uno é o somzão da hora Tenha calma, tenha calma, eu já vou Eu já vou Enquanto eu me arrumo, vai esquentando o motor Tenha calma, tenha calma, eu já vou Eu já vou Pisa, pisa no acelerador Bruna, Bruna, Bruna Olha o barulho do motor Bruna, Bruna, Bruna Meu Fitch Uno já chegou Bruna, Bruna, Bruna Olha o barulho do motor Bruna, Bruna, Bruna Meu Fitch Uno já chegou Tenha calma, tenha calma, eu já vou Eu já vou Enquanto eu me arrumo, vai esquentando o motor Tenha calma, tenha calma, eu já vou Eu já vou Pisa, pisa no acelerador Bruna, Bruna, Bruna Olha o barulho do motor Bruna, Bruna, Bruna Meu Fitch Uno já chegou Bruna, Bruna, Bruna Olha o barulho do motor Bruna, Bruna, Bruna Meu Fitch Uno já chegou Bruna, Bruna Bruna, Bruna É pra tocar no paredão e também no cabaré Aqui no forrozão está lotado de mulher É pra tocar no paredão e também no cabaré Aqui no forrozão está lotado de mulher Eu encato a primeira e você vai vir de ré Eu encato a primeira e você vai vir de ré Eu encato a primeira e você vai vir de ré Eu encato a primeira e você vai vir de ré É pra tocar no paredão e também no cabaré Aqui no forrozão está lotado de mulher É pra tocar no paredão e também no cabaré Aqui no forrozão está lotado de mulher Eu encato a primeira e você vai vir de ré Eu encato a primeira e você vai vir de ré Eu encato a primeira e você vai vir de ré Eu encato a primeira e você vai vir de ré É pra tocar no paredão e também no cabaré Mulherada tá na lancha com o copo na mão Dançando aquela rocha bebendo de motão Eu já capotei elas ainda estão de pé Tá muito complicado segurar essas mulheres A mulherada tá na lancha com o copo na mão Dançando aquela rocha bebendo de motão Eu já capotei elas ainda estão de pé Tá muito complicado segurar essas mulheres Pega o blake, traz o Johnny, abre o Blue e Levitone A mulherada tá bebendo igual os homens Pega o blake, traz o Johnny, abre o Blue e Levitone A mulherada tá bebendo igual os homens Simbora, simbora, só pra forrosar A mulherada tá bebendo igual os homens lottery, abre o Blue e Levitone A mulherada tá bebendo igual os homens Pega o blake, traz o Johnny, abre o Blue e Levitone A mulherada tá bebendo igual os homens Toma, 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 toma na boquinha Toma, toma, toma e vai tomando na boquinha Toma, 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 e vai tomando na boquinha Vamos beber, que amar tá difícil Piripipiripiripiripiripirazinha, ela tá maluca, ela tá louquinha Piripipiripiripiripirazinha, ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila, quando chega na festa, arrasa na pista Ela tá de boa, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe, fica piradinha, ela desce do salto, a gatinha perde a linha Piripipiripiripiripiripirazinha, ela tá maluca, ela tá louquinha Piripipiripiripiripiripiripirazinha, ela tá doidona, fora da casinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista Ela tá de boa, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depoisinho o tempo bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gachinha perde a linha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá maluca, ela tá louquinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá maluca, ela tá louquinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Mais um com os cachaceiros aí Vamos beber que amar tá difícil Ei, você que gosta de tomar cerveja Se liga nessa letra que agora eu vou mandar A Brama é a esposa Ela é a número um A Skol é a amante Ela é a mais gostosa A Antasca é a vizinha Essa também é boa A Devassa é a prostituta Se encontra em qualquer esquina A Kaiser é a sogra É difícil de engolir A Skin é a filha mais velha Só tá ou de cabeça Mesmo assim eu amo elas Mesmo assim eu gosto delas Vamos beber, vamos beber Ei, você que gosta de tomar cerveja Se liga nessa letra que agora eu vou cantar A Brama é a esposa Ela é a número um A Skol é a amante Ela é a mais gostosa A Antasca é a vizinha Essa também é boa A Devassa é a prostituta Se encontra em qualquer esquina A Kaiser é a sogra É difícil de engolir A Skin é a filha mais velha Só tá ou de cabeça Mesmo assim eu gosto delas Mesmo assim eu amo elas Mesmo assim eu bebo elas Mesmo assim eu amo elas Mesmo assim eu amo elas Não vou te dar o gostinho de me ver sofrer, de me ver sofrer Não vou te dar o gostinho de me ver sofrer, de me ver sofrer Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Faça o que quiser da sua vida, quero ver se você aguenta a pressão De suportar ver alguém me beijando, me agarrando, me abraçando, me chamando de tesão Faça o que quiser da sua vida, quero ver se você aguenta a pressão De suportar ver alguém me beijando, me agarrando, me chamando de tesão Vou me jogar nos braços do primeiro que me quiser Vou me jogar nos braços do primeiro que me quiser Vou me jogar nos braços do primeiro que me quiser Vou me jogar nos braços do primeiro que me quiser Não vou te dar o gostinho de me ver sofrer, de me ver sofrer Vou me jogar nos braços do primeiro que me quiser Vou me jogar nos braços do primeiro que me quiser Faça o que quiser da sua vida, quero ver se você aguenta a pressão De suportar ver alguém me beijando, me agarrando, me abraçando, me chamando de tesão Faça o que quiser da sua vida, quero ver se você aguenta a pressão De suportar ver alguém me beijando, me agarrando, me abraçando, me chamando de tesão Faça o que quiser da sua vida, quero ver se você aguenta a pressão Faça o que quiser da sua vida, quero ver se você aguenta a pressão Faça o que quiser da sua vida, quero ver se você aguenta a pressão Se você aguenta a pressão Por onde entrei, tudo começa a dançar e te enlouquecer, eu sei Mas a sua pesada a gente tem poder, ameaça as coisas tudo tipo você Mas solta o som que é pra me ver dançando, até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando, chama atenção à toa, essa mina louca Solta o som que é pra me ver dançando, para o baile pra me ver dançando Até você vai ficar babando, chama atenção à toa, essa mina louca Prepara que agora é hora, o show das poderosas que descem rebola Aflantam as fogosas, só as que incomodam, discursos invejosos Que ficam de cara quando toca, prepara que agora é hora O show das poderosas que descem rebola, aflantam as fogosas, só as que incomodam Dispursos invejosos que ficam de cara quando toca Se eu não tenho mais a vontade, sai por onde entrei Quando começa a dançar e te enlouquecer, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder, ameaça as coisas tudo tipo você Mas solta o som que é pra me ver dançando, até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando, chama atenção à toa, essa mina louca Solta o som que é pra me ver dançando, até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando, chama atenção à toa, essa mina louca Fica 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 louca Mexe, mexe, dança, mexe, mexe, balança, mexe, mexe, dança Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum e vem dançar o doceco Tô no joelho, bumbum pra cima, tô no joelho, bumbum pra cima Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora E vem dançar o doceco, pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora E vem dançar o doceco Mexe, mexe, dança, mexe, mexe, balança, mexe, mexe, dança Mexe, mexe, dança, mexe, mexe, balança, mexe, mexe, dança Mexe, remexe e dança, mexe, remexe e balança Mexe, remexe e dança Mexe o bumbum, mexe o bumbum Mexe o bumbum e vem dançar o cê Vão no joelho, bumbum pra cima Vão no joelho, bumbum pra cima Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora e vem dançar o cê Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora e vem dançar o cê Mexe, remexe e dança, mexe, remexe e balança Mexe, remexe e dança Mexe, remexe e dança, mexe, remexe e balança Mexe, remexe e dança Passou pra posar Eu já pedi tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção, a lua se foi e viu o sol chegar Lembrando dos momentos que iria passar Foi ilusão Enquanto eu vejo a santa eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar forte Porque eu não te esqueço Pode passar o tempo que for Pra gente reviver aquele nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Vai ter as suas asas pra longe de mim Só pra ver você voltar E todo arrependido me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Vai ter as suas asas pra longe de mim Só pra ver você voltar E todo arrependido me dizer Amor, te quero sim Eu já pedi tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção, a lua se foi e viu o sol chegar Lembrando dos momentos que iria passar Foi ilusão Enquanto eu vejo a santa eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar forte Porque eu não te esqueço Porque eu não te esqueço Porque eu não te esqueço Pode passar o tempo que for Pra gente reviver aquele nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Vai ter as suas asas pra longe de mim Só pra ver você voltar E todo arrependido me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Vai ter as suas asas pra longe de mim Só pra ver você voltar E todo arrependido me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Vai ter as suas asas pra longe de mim Só pra ver você voltar E todo arrependido me dizer Amor, te quero sim Olha dentro dos meus olhos E me fala algumas coisas só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E que ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que todo dia quando acorda Seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que lá ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não é verdade Eu vou amar roendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais eu te adoro Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Diz que todo dia Quando acorda Seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que lá ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não é verdade Eu vou amar sofrendo Eu vou amar roendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais eu te adoro Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais eu te adoro Mente pra mim É o que eu gosto Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais eu te adoro Vem meu amor, dizer que vai me perdoar Tira esse eclipse do meu coração Pra gente se amar, meu amor Eu só sei, só bastava eu te dizer Te amo pra nunca te perder Vivo, lembrando dos momentos de prazer Te esperando em cada amanhecer Vem meu amor, vem junto com o amanhecer Te encherando esse tempúsculo não dá Eu quero te amar Vem meu amor, dizer que vai me perdoar Tira esse eclipse do teu coração Pra gente se amar, meu amor Como posso ser feliz Como vou sobreviver Sem você no amanhecer Nunca diga dessa água, nunca beberei Tanto leva não, agora eu já me cansei Eu te valorizava todo dia, toda hora Você não deu valor E agora você quem chora Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra Vai correndo atrás Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra Vai correndo atrás Tá vendo aí, tá vendo aí Você me humilhou, agora viva atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Você me desprezou, agora corre atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Você me humilhou, agora vem atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Você me desprezou, agora vem atrás de mim Nunca diga dessa água, nunca beberei Tanto leva não, agora eu já me cansei Eu te valorizava todo dia, toda hora Você não deu valor, e agora você quem chora Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra, vai correndo atrás Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra, vai correndo atrás Tá vendo aí, tá vendo aí Você me humilhou, agora vem atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Você me desprezou, agora corre atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Você me humilhou, agora vem atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Você me desprezou, agora vem atrás de mim Eu já tô em outra, vai correndo atrás de mim Eu já tô em outra, vai correndo atrás de mim Tudo aconteceu quando amei você, muito mais do que eu me amava Você percebeu e pisou em mim, me deixou desesperada Agora estou livre, não vou mais sofrer Seu povo achava que eu não ia perceber Mas agora é que eu percebi Perdeu você, agora eu gosto muito mais de mim Terá que se arrepender Eu me amo, eu me amo Esse cara que não quer gostar de mim Eu já tô em outra, vai correndo atrás de mim Eu já tô em outra, vai correndo atrás de mim Eu já tô em outra, vai correndo atrás de mim Você percebeu e pisou em mim, me deixou desesperada Agora estou livre, não vou mais sofrer Seu povo achava que eu não ia perceber Mas agora é que eu percebi Perdeu você Agora eu gosto muito mais de mim Terá que se arrepender Eu me amo, eu me amo Esse cara que não quer gostar de mim Se foi do que perdeu Agora eu gosto mais de mim Mas agora que eu percebi que perdeu pra você Agora eu gosto muito mais de mim, quer aqui se arrepender Eu me amo, eu me amo, esse cara que não quer gostar de mim Se foi tu que perdeu, agora eu gosto mais de mim Sombra Forza Pra você não foi sério Se eu ainda te quero Sei que não dá mais Até tamo desistiu Você fez tudo errado Sem me ver a seu lado Você dispensou Quem apenas te deu valor Já disse o que tinha pra dizer Mas não quis se perder Fiz de tudo por você E nada por mim Não sentia que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Pra você não foi sério Se eu ainda te quero Se eu ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos Desistir Você fez tudo errado Sem me ver a seu lado Sem me ver a seu lado Você dispensou Quem apenas te deu valor Só disse o que tinha pra dizer Mas não quis se perder Fiz de tudo por você E nada por mim Não sentia que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Só pra forçar Quando tudo começou Você era encantado Você presente seu amor E você meu namorado Sempre me amou Agora quer se separar Do que aconteceu E não liga mais pra mim Do que estar errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se te machuquei Coração da consulta Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Perdoa se te machuquei Perdoa se te machuquei Coração da consulta Eu te amo de verdade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade 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 Quando tudo começou Você era encantador Você pra sempre é seu amor Você é meu namorado Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu? E não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei? Errei Perdão se te machuquei Coração da consulidade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Eu não aceito e machuquei Coração da consulidade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Tô no espelho do quarto, preparo a senal Dente vermelho, tô passando mal Ela dança impotente, balança a cintura Quando é quando olha, derrata na curva Faz carinha de santa, despede do pai Volta logo o sogrão, eu juro, eu cuido Ele nem imagina, na filha é capaz Tem que ser censurado o tropeque ela faz Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Não vai embora não, veja aqui na cama Se seu pai me perguntar, senta com o cara que te ama Vou falar bem baixinho, é pra você saber Sogrão caprichou na hora de fazer você Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha No espelho do quarto, preparo a senal Bem de vermelho, tô passando o pau Ela dança envolvente, balança a cintura Mané quando olha, derrapando a curva Mas carinha de santa, despede do pai Volta logo o sogrão, eu juro, eu cuido Ele nem imagina, na filha é capaz Ser censurado, o tropé que ela faz Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Não vai embora não, veja aqui na cama Se seu pai me perguntar, senta com o cara que te ama Fala bem baixinho, é pra você saber Sogrão caprichou na hora de fazer você Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Prepare seu coração, amanhã eu vou embora Chora, chora, vai ficar sozinho Prepare seu coração, amanhã eu vou te deixar Pode chorar, pode chorar Pois eu não vou mais voltar Quando você me falou que não, chorou por mim Eu já sabia que você não me amava Sempre comei sua conversa tentando ferir meu coração Eu já sabia que você me desnudava Agora eu aprendi que não vou mais te amar Por isso resolvi que vou te abandonar Vai sofrer, vai lembrar o quanto é ruim Te esquecer Se você me ligar, eu não vou mais te atender Tudo tem motivo, seu castigo hoje é me perder Prepare seu coração, amanhã eu vou me embora Chora, chora, vai ficar sozinho Prepare seu coração, amanhã eu vou te deixar Pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode chorar Pois eu não vou mais voltar Prepare seu coração, amanhã eu vou me embora Chora, chora, vai ficar sozinho Prepare seu coração, amanhã eu vou te deixar Pode chorar, pode chorar Pois eu não vou mais voltar Quando você me falou que não chorou por mim Eu já sabia que você me desnudava Sempre comei sua conversa tentando ferir meu coração Eu já sabia que você me desnudava Agora eu aprendi que não vou mais te amar Por isso resolvi que vou te abandonar Vai sofrer, vai lembrar o quanto é ruim Te esquecer, se você me ligar Se você me ligar eu não vou mais te atender Tudo tem motivo, seu castigo hoje é me perder Prepare seu coração, amanhã eu vou me embora Chora, chora, vai ficar sozinho Prepare seu coração, amanhã eu vou te deixar Pode chorar, pode chorar Pois eu não vou mais voltar Pois eu não vou mais voltar Prepare seu coração, amanhã eu vou me embora Chora, chora, vai ficar sozinho Prepare seu coração, amanhã eu vou te deixar Pode chorar, pode chorar Pois eu não vou mais voltar Música 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 Onde anda meu amor Diga por favor O que está fazendo agora Música Será que nunca me amou Ou também se entregou Tá sozinho e agora chora Música Música A saudade, a solidão Aperta o coração E as horas quase não passam Música Tô vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta Volta meu amor Vem completa Nossa cama Volta meu amor Meu grande amor Meu coração por te chama Música Vem me mata com seus beijos Música Volta meu amor Meu grande amor E também por seu desejo Música A saudade, a solidão A saudade, a solidão Aperta o coração Aperta o coração E as horas quase não passam Música Vem completa Vem completa Vem completa Nossa cama Volta meu amor Meu grande amor Meu coração por te chama Música 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 Música